E aí, salve galera, beleza? Voltamos com mais Tactics Ogre, vamos pra Kadriga, fazer o templo daqui de baixo aqui, e é nóis, vambora. Esse templo eu não tenho ideia de qual seja. Ah, do raio! Oh grande Nestarote, deusa do raio, permita-me entrar no teu santuário. Aê! É maneirinha a abertura do templo, é sempre muito legal. Simbora. Aquele ritual de sempre, é só descer. Cara, deixa eu ver aqui, vai ter o que aqui? Porque raio é fraco contra terra, não é? O evento. Ih, agora eu tô naquela dúvida mortal, acho que é terra. Ih, agora eu tô na dúvida. Vamos tirar você, tira você, tira você, tira você, tira você, tira você, tira você, deixa você, tira... Ih, rapaz, deixa você, deixa você... Acho que é terra que é forte contra raio, pô. Sai o Roborin, ahn... Quem mais, quem mais, quem mais? A ninja, não sei se a gente leva... Vamos levar a ninja, vai? Faz tempo que a gente não leva uma ninjazinha pra dar umas porradas nos inimigos. Deixa eu ver as armas que ela tá equipada. Ahn, Superior Sai, que é uma katanazinha. Mas eu fiz uma Ghost Blade pra ela. Hehehe, que é uma katana de uma mão. Vambora. A Ghost Blade causa... Ahn, ela não causa nenhum debuff. Eu tava fazendo a Ghost Blade pra poder fazer uma Superior Ghost Blade, que é uma outra katana que ela vai usar. Ah, vambora. Katana de uma mão, Double Attack, GG. Não tem o que fazer aqui não, mano. Vamos só levar os personagens aqui... Normais. Eu vou parar de levar a personagem que eu acho que é forte contra o elemento. Tipo, só quando valer muito a pena. Aí eu levo. Eita. Tem uma galinha bem ali, mas eu não vou ficar focando em matar a galinha, não. Isso aqui nem é o templo ainda, né? Essa é só uma batalha... Uma batalha contra o inimigo normal do jogo. Inimigos fraquinhos daqui de baixo. Pinambi vai ajudar a gente a dar... A dar debuff nos inimigos. Ah, a terra é forte contra a raio. Tava certo. Vem pra cá você, ninja. O nome da minha ninja é Sexy, galera. Esse é o melhor nome que uma ninja pode ter. Eita, lightning bomb, filha da mãe. Eu não preciso curar, né? Eu tô safe aqui. Vem pra cá, pra baixo. Ih, eles têm uma ninja também. Vai apanhar essa ninja deles. Minha ninja é melhor. Será que eu acerto a maga deles lá embaixo? Não acerta. Acerta aqui. Acerta. As berserker deles. Irmão, vou pra cima da berserker dos caras aqui. Putz, eu escolhi o Myrdin. Ao invés de escolher o... O Gildas. Tem problema não. Confundi os bonequinhos. Vambora. Eu nem vou bater na galinha, porque ela petrifica. Eu vou bater nos bichinhos. Eles são mais fracos. Boa. Trigou Lucky Star, mas ela não tem a droga do MP. O que eu faço aqui? Eu vou empurrar. Toma. Próximo turno a gente bate. Major Hill não precisa. Será que eu posso bater nessa galinha aqui? Eu vou bater nesses dois aqui com o Pressure Wind. Pronto. Boa, Donald. Nossa, Meditate de novo que a maga deles ganhou, mano. Que roubado. Ok. Vou bater na berserker deles. Beleza. O Myrdin é tanque. Próximo combate a gente coloca o Gildas, que o Gildas é porradeiro e vai matar todo mundo. Próximo combate. 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 Nossa senhora, a Sarah já vai morrer. Hum, boa nível do Perry. A ninja dele está vindo com tudo pra cima. A porra. Beleza. Vamos vir aqui. Judgment é a melhor coisa que a gente pode tacar aqui. E a gente pode tacar aqui. Caramba, ninguém morreu. Dá sacanagem. Vamos lá. Mande em salve. Cura ela. Topada. Salamander. Quase morreu. Desgraçada. Desgraçada. morreu vamos lá vou atrás da maga sand spider toma deixar de ser trouxa eu dou pouquíssimo dano com essa habilidade ah não tomei stumble cara vamos vir pra esse lado aqui que a gente fica safe caramba eles querem porque querem matar a sara deixa ela em paz o que é isso deixa a menina em paz cara não trigou meditante jogo é 10 vamos curar a sara tadinha sofreu tanto pressure wind não morreu ninguém eu odeio isso cara na moral dark blade não dá dano double attack vai dar muito dano pronto duas porrada na maguinha acabou mano acabamos com ela sobrou nada maguinha cura sara com o mirjim o mirjim é um personagem que eu usei bastante durante um tempo e depois eu nunca mais usei substituir ele pelo guildas fácil fácil guildas com a com a arma de duas mãos é muito melhor vamos vir aqui se eu não tomar stumble a ninja morre toma essas habilidades são muito roubadas de longo alcance é tipo a da lança dá vários hits no final tá peraí vamos vir pra cá dá uma bola de fogo no bicho aqui morreu acabou parou de encher o saco não não humm cura e então de vida ah vamos pra cá flippin monkey as vezes eu esqueço o quanto que o ninja é bom né vamos vir aqui embaixo pegar na porrada essa fada aqui uma aqui aqui não acerta vamos pegar isso aqui droga hein do bind não pega vamos dar dois tirão na galinha ali pra deixar de ser trouxa uma troca justa quatrocentos e pouco por nossa caralho caiu a ninja eu quero matar a fada vai acertar o caixote acertou a fada pensei que fosse acertar o caixote cara esse bicho vai atacar duas vezes já tô até vendo não tem escolha aqui a gente tem que atacar ele de qualquer jeito modas blessing se eu ressarce a ninja vai resurrect vou pegar o saco de item aqui tá deixa eu ver se eu dou bastante dano nela deixa eu pegar a espadinha ele vai virar na ninja esse bicho enquanto isso eu posso só bater nele arrancar a vida dele matou a ninja de novo coitada velho foi pra cima do mirjim vai daí mirjim olha caiu o krizaro mano cristalo cristalo quer dizer caiu um cristal que a gente usa pra fazer as pedras elementais aqui é o primeiro andar nestarote sai mirjim desculpa cadê o guildas o guildas é gelo mano eu me confundi com o elemento dele não tem problema não vamos trazer a sherry no grupo que é a fada a sara não vamos trazer a aricele na real vamos trazer a sara vai porque a aricele tem o mesmo elemento dos inimigos ou a gente não traz nenhuma das duas vamos trazer vamos trazer a sara no lugar da do que seria o personagem que a gente ia trazer a gente pode sim trazer o mirjim mas deixa eu ver a espada que ele tá equipado ele tá equipado essa espada não é muito boa ela é boa mas não é muito boa a cora mais 4 é melhor do que ela a ice blade a ice blade é melhor não pera a ice blade não é melhor tô vendo aqui na real eu vou trazer essa espada aqui porque ela dá status ela dá strength ela dá um monte de coisa não tem porque trazer outra não e eu vou levar ele mesmo cara velocity shift nele vai ajudar a gente e é isso o mirjim vai ser muito bom deixa eu tirar você eu vou levar essa fada mano é o que a gente pode levar aqui a fada vai ajudar a gente com cura boom of swiftness o beijim que dá mais de control vambora nossa senhora que lugar é esse cara olha esse templo mano que que é isso isso aqui é o que solo acinzentado ashen soil beleza terra deserto aqui dá muito mais dano o ruim de bater nessas galinhas com os personagens que a gente tem é que a gente enche a vida delas cara enche o mp delas aí é foda bater nelas vamos vir aqui com a fada pegar um buff eu não tenho o que fazer não talvez a ninja não dê conta ali de tankar os ataques deixa eu até vir pra esse lado aqui o denin e o mirjim talvez dêem conta essa galinha é bem forte cara cê é louco nossa senhora petro breath 2 meditate filha da puta trigo meditate cara a mulher não dá meditate nunca deixa eu bater em você não vou bater em ninguém não essa a mulher não triga meditate pra bater nossa senhora se eu tomasse silence eu ia eu ia surtar galera se eu tiver que refazer essa luta tô até pensando aqui não consigo tacar folha de cura no personagem beleza vai lá fada eu vou bater na fada que cura outro boneco cara outro boneco que não triga meditate tá de palhaçada comigo irmão vamos vir pra cá meditate aê finalmente meditate for the win vamos atacar essa fada aqui tá quase morta ela aham spider monkey vai matar a fada mentira 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 cara tá de sacanagem olha a vida dela porra tá de sacanagem meditate desgraçada aê beleza trigão meditate pega o crítico vamos dar petrify em um grifo e um cockatrice pra não encher mais o saco 84 toma pronto menos um já não encher mais o saco da gente ih ela tirou filha da puta vou matar ela eu vou matar essa desgraçada que tirou ele do petrify não não silencie ela não ah meu Deus do céu tá vamos lá será que eu consigo causar charme nela ou nesse daqui não não funcionou droga se funcionasse eu ia eu ia pegar ele pra me ajudar raining blows vamos acabar com essa com essa healer deles aqui que tá atrapalhando a gente esse palácio não tá tão fácil quanto eu pensei talvez seja a composição dos grupos talvez se eu ignorasse o elemento que o inimigo tem eu fosse ter menos dificuldade de fazer esse palácio aqui acho que eu vou até fazer isso meio que ignorar o elemento do inimigo e trazer o que eu achar melhor 291 não vai matar vamos dar rain de engale porque não ia matar pronto nossa senhora larga a ninja em paz cara coitada boa smokescreen agora o inimigo não consegue mais atacar a gente vamos ir atrás da fuzileira deles com a ninja infinity nossa senhora matou boa menos um vai ficar sobrando os bichão fortão os pequenininhos chatos e essa guerreira aqui cara vou correr dela porque eu tô silenciado com essa personagem aqui vou me curar meu irmão topa ela é melhor manter ela viva do que tirar o silence ela não vai conseguir dar dano em ninguém dh crítico fadinha 400 pum toma fada é forte mano até a hora você vai agora o Caramba, não morreu Oito de vida, cara Deixa eu ver o que eu faço aqui Acho que já tá na hora De eu bater De eu bater naquele outro inimigo lá Nessa guerreira aqui No próximo turno eu vou acabar com ela Dá pra dar Shadow Bind Nossa, Shadow Bind não funciona É tipo 0% sempre Talvez eu tenha que ter Concentration Pro Ninjutsu do Shadow Bind funcionar, né Tem essa parada também Nossa, eu tô silenciado até agora, cara Bacanagem, eu vim pra cá pro canto Vamos bater em você Pra você parar de bater na minha fada Uma hora você vai morrer Vamos pegar dano mágico aqui A fada tá... A fada é a mais forte do grupo agora Quintão Pum Agora é só manter a fadinha viva Haha, deu miss, otário Nossa, a Petrificou a desgraçada da Ninja Vou tirar ela do Petrify Não tem o que fazer Pronto, sai do Petrify Pega aqui o bônus aqui de Auto Skill Trigger Pronto, foi Enche ação de saco desse inimigo Opa Beleza Nossa, não dá dano O bicho tem tanta... Tem tanto HP Que não faz diferença Ahn Vamos vim pra cá Vamos tacar uma cura na Ninja É, não tá... O Silence não sai nunca, coitada É agora, galera Quintão de dano na galinha Toma Toma Bate Eu vou guardar as habilidades do Danny Oh, outro... O bicho se curou Beleza, menos mal Eu vou usar as habilidades do Danny Pra matar esses inimigos aí Que são chatos, cara Que ficam correndo Tira o Silence Tira o Silence da Sherry Ah, deu miso, otário Vai tentar pegar a fada Ahn... Queria bater nesse bicho aqui Não vou conseguir Deixa eu quebrar essa árvorezinha Que tá atrapalhando aqui Que isso não dá Tem que bater em uma das galinhas Grita Tá crítico Crítico, crítico Guys Só um deu crítico Se mais tivesse dado crítico Tava morto o bicho Ahn... Vamos vir aqui Morre Acabou E então Pum Vai fada Nossa senhora, mano Essas habilidades da fadinha São legais De dar o beijo Que faz o personagem É... Controlar a mente, né? Caralho, me acertei de propósito aqui Sem querer Me acertei de propósito aqui Sem querer, galera Pro vídeo ficar mais interessante Ahn... Vem aqui Pera Eu consigo vir pro meio dos dois? Droga Senão eu dava um Sem bom saco Por acabei hoje Caralho Caralho, ele morreu, mano Porra Tá bom Eu vou atacar O salamander Não Não, 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 não Não, não, não Ah, merda Deixa eu voltar no tempo aqui Fiz cagada Deixa eu voltar aqui O mouse troll Mouse trollador Grita Dá um crítico Meu irmão Deu um Mas eu vou acabar com esse bicho Olha o meditete da Sherry Coitada Meditete da Sherry Foi pro máximo Porque ela não conseguiu Tocar magia É engraçado Quase matou a galinha Ficou com cinco de vida Morra Pronto, acabou Caramba Batalha desafiadora Essa, hein Eita Caiu uma Damascus Dagger Ali, hein A Damascus Dagger É a daga mais forte Do momento, né Se eu não me engano Todas as armas Damascus Acredito que são as mais fortes Vamos descer Se tiver duas galinhas Eu vou ser forçado a trazer o dragão Galera Não tem escolha Ahn Não tem galinha Caralho Tem uma galinha só Tem uma galinha Várias fadas Qual que é o elemento Do desgraçado É tudo raio Tem uma galinha Várias fadas Beleza Pera, por que você tá com isso aqui? Você tem que usar Essa cura mais forte aqui Ninja Ninja do funk Ahn Ghostblade Fica Nirdin Sherry A safada Vamos levar mais quem aqui Pra ajudar Tem que ser alguém porradeiro Tem que ser alguém que sobreviva As coisas e der porrada Canopus Bora Canopus pode voar E arregaçar os inimigos lá O que a Sherry tá faltando aqui pra ela? A Sherry tá com os mesmos itens errados Tirar Agora tá certinho Bom Aquele grifo Aquela galinha que vai ter ali A gente vai ter que dar um jeito De matar ela de outra forma Vanquish the enemy Vambora Engulf Concentration Meditate Hummm Os planetas se alinharam Galera Ahn Os planetas se alinharam Os elementos estão do nosso lado Pra onde podemos ir? Uhum Subimos aqui Katia Katia sobe aqui Vamos agressivar Mano Pô Tô gostando do cenário daqui Essas ruínas Tão bem legais Tá mais legal Que as ruínas Dos outros deuses Que droga Estunou 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 a personagem Vai lá Canopus Porrada O Canopus também tá com crossbow Agora que eu ouvi Eu tava farmando Proficiência com o Canopus Dá pra causar um dano aqui em cima Eita Foi bom o dano Vou pegar esse MP aqui Eu acho que eu não acerto ninguém Por causa do Do Stan Quer ver? Acertei Pensei que fosse dar Stan Na personagem Se ela fosse tomar o Stan Não ia conseguir Made Fucking Tate Practical Strike Mato o bichinho Vou pegar o MP aqui GG Agora a Safada E a Sherry Tão com o MP alto Regenerando o MP Pra caramba E aí Trinta G Quit Eita, derrubei! É uma pena o Meditate não ter brigado. Seria bastante vantajoso para nós. Caiu uma Brigandine. E, cara, é impressão minha ou um palácio é nível mais alto que o outro, galera? Tipo assim, esse palácio parece que está caindo coisa melhor desde o primeiro andar, não parece? Quem manja, responde nos comentários aí. Não vou nem curar a Sheraton. Deixa ela longe ali, tranquila, na dela. Meditate, pelo amor de Deus. Aê! Tem que implorar para o jogo dar um Meditate para a gente, galera. É foda, né? Pronto, acabou. Morreu. Morreu a Healer dos caras. Leather Lining. Meditate bom. Será que eu consigo causar charme nela com o beijo aqui? Alá, charme! Boa, fada! Agora sim! Agora a ninja deles vai ser usada contra eles. Vai ser usada a nosso favor. Toma! Matei a fada de hit e kill, filha da puta. Ahn... Merding. Bio Wound. Deixa o... Veneno nessa galinha aí. Boa, fada. Boa, ninja. Já começou. Massacre já começou. Leap em mal aqui. Estilo vento. Caralho! Jutsu de subir em montanha. Mano, olha isso. Jutsu de subir em montanha. Caralho! Mano! Ah, eu vou ficar ali em cima até os inimigos virem pra cima de mim. Cacete, que OP, mano. Vamos lá. Eu tô sem a habilidade que eu quero, que é a... A habilidade de crossbow que é mais forte. Ah, não. Para de acertar ela, mano. Coitada. Eu vou limpar esse stun do Danny com o Donalto pra ele não tomar stun. Na hora que ele for atacar. Uai. Ah, não. Tirou o debuff. Droga. Tá bom. Tá bom. Menos mal. O que aconteceu ali foi que tirou a versão à luz dele. Não tirou o debuff. Vou acertar as três... Ai! Tomei estambo com a personagem também. Tá. Vai. Donalto. Donalto do céu. Vamos ter que tirar os debuff dos personagens aqui. Vamos lá. Acho que não vai dar pra tirar de todo mundo, não. Uma hora a gente vai tomar um feitiço na cara. E vai ficar com um debuff de magia, né? Talvez não dê pra tirar de todo mundo, não. E vai ficar com um debuff de magia. Paula. Devemos uma paulada na Paula. Tadinha. 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 Vamos lá, limpar o debuff da Sherry. Pra ela poder atacar. Vou acertar essa galinha aqui com a bola, hein? Uma perpita, porra. Cacá. Vai tomar. Ah... Vamos lá. Eu não quero apanhar, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Vamos lá, canopos. Infinity, canopos. Pedrada. Correu. É um pecado não ter o canopos no grupo, galera. Peço desculpas por não tê-lo tantas vezes. Ah, tomou stun, otária. A cocota tomou stun. Ranging Gale não vai matar. Deu bastante dano. Beleza. Agora, adeus, ninjinha. Muito obrigado pela ajuda aí. Mas você vai tomar um Infinity na cabeça aí. Tchau. Caralho, 1500. Não é possível. Mano, o dano que a gente deu. Vamos lá. Terceiro andar. Descendo, senhor. Vamos olhar aqui. Scout. Tem uma galinha ali. Tem uma necro... Olha. Tem uma necromancer. E se eu tentasse recrutá-la, galera? Vamos tentar? Vamos dar uma olhada nas habilidades aqui do Merging. Eu acho que o Merging pode recrutar humano, né? Pode. Recruit. Recruit. Ele tem a habilidade de recrutar seres humanos. E não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Vamos só mexer aqui no negócio. Vamos deixar a Sherry. Vamos tirar a safada. Vamos colocar... A Sarah, por que o crossbow dela acerta o inimigo de baixo pra cima? Eu acho que eu vou tirar a ninja, cara. A ninja é fraquinha. Posso levar o véio da espada. E... Deixa eu pensar bem aqui. Sinceramente. Acho que eu vou levar o Lindy no lugar da... Da ninja. Na moral. Pronto. O Lindy vai conseguir dar uns disparos bem o apê de baixo pra cima. Templo de Nestoroth. Terceira... Terceira descida. Aquilo ali são duas rogues, né? Vamos cuidar de quem tá aqui embaixo primeiro e rezar pra não cair do cenário. Meditante, meditante, meditante. Boa. Perfeito. Já vamos tentar fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Tentar fazer cair. Não vai funcionar, é claro. Mas a gente tenta. E eu vou tentar recrutar aquela necromante ali de verdade, galera. Vou ficar aqui. Ufa, Kátia. Boa, meditante. Ahn... Pra cá. Wisp Light. Essa mulher é uma Beast Tamer, mas o bicho dela tá do outro lado do mapa. Essa formação inimiga não faz sentido nenhum, galera. É a formação Escafusca, né? Pra dar errado isso aqui. Ahn... Ih, rapaz. Ahn... Vamos ir pra cá. Ahn... Ahn... Canopus... Acho que o Canopus é melhor vir pra cá. Não vou ficar indo pra cima de inimigo com Canopus lá, não. Pronto. Ei, ganhei uma habilidade já com Crossbow, hein? Ahn... Você vem aqui, minha cara. Toma. Lindy. Nossa, olha isso, galera. Não precisa chegar perto. Guerra moderna. Modern Warfare. Ahn... É o Modern Warfare, mano. É só arma. Não precisa chegar perto mais. Não precisa mais de espada, lança. Pra quê? Negócio ultrapassado. Vamos lutar de frente aqui. Porrada. Ahn... Não precisa bater. Eu tô com a skill certa. Tô recrutado. Por um segundo eu falei. Não peguei skill. Sou burro. Mas eu peguei. Vamos ir pra cá. Eu não peguei a Crescida até hoje, galera. A Crescida é uma Necromante que você libera tendo matado muito Galgastan. Tendo matado muito e pegando a rota Chaos na história. Eu não fiz isso. Então eu não pegarei a Crescida. E ela também já tá bem grandinha pra... Pra ficar vindo pro nosso lado, né? Ela sabe o que faz. Ahn... Vamos pegar o MP aqui. Vamos dar Light Averse em geral ali em cima. Com Judgment. Caralho, derrubamos... Derrubamos a Healer. Ainda bem que a gente não derrubou a... A Necromante deles, né? Vamos dar a Petri Burst aqui. Pronto. Não enche mais o saco não, filha da puta. Vamos vir pra cá agora. Dá pra eu empurrar o inimigo pra fora? Ih, não dá não. Tá bom. Vou pensar. Vamos só atacar normal, então. Não vou gastar... Ah, me empurrou, filha da puta. Eu vou voltar. Vai, me empurra aí. Caramba, o Crossbone não acerta ninguém, mano. Pra cá. Acerta. Inteligência. Tchum. Inteligência. Ahn... Engulf. Eu queria pegar aquele crítico ali, mas eu tenho medo de morrer. O jogo bota as cartas nos lugares que a gente pode morrer, né? De propósito. O jogo fala. Vou botar essa carta aqui. Você vê se você pega se você quiser. Mas se eu pegar, eu morro o jogo. Ahn, problema seu. Beleza. Uma curou a outra. Bom, isso é bom pra nós, né? O inimigo curar a outra é bom pra nós. Brandingale. Correu a ninja. Vai lá, necromante. Ah, vou chegar mais perto. Vou chegar mais perto aqui. Já é strike. Que droga. Ninguém caiu. Quer dizer, só uma podia cair, ela não caiu. Boa, Katia. Limpou o debuff do amigo. Pega a carta de crítico aqui em cima. Esses aliados, esses inimigos que tem essa aparência meio fantasmagórica, seria legal pegar. Mas eu não tenho vontade, não. Eu tenho preguiça de ficar pegando esses bichos aí. Cara, eu tenho medo de morrer, cara. Vamos ficar aqui, vai. Medo de perder os bonecos. O medo de perder os personagens. Imagina a história do jogo. Vamos vir aqui. Pronto. Morreu tudo. Agora é só recrutar a menina lá. Vamos pegar o crítico aqui com ele, com o Lindy. Lindyberg. Opa. Ai. Parece que a necromante está de costas, né? Na foto dela. Só quem se ligou, é... Pra quem se ligou aí, que nem eu, e pensou que ela estava de costas da primeira vez que viu ela. Toma. Quatrocentão aí com dual bind. Vamos pra cima dela. Vamos ver quanto que eu tenho de chance. Zero. Vou ter que bater, obviamente. Obviamente eu vou ter que dar umas porradas nela. Porra, petrificou a menina. Não tem problema, não. Toma. 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 Oxi. Quase que eu matei ela. Quase que eu matei ela, cara. Ok. Ela está sem MP. Isso é bom pra gente. Que ela esteja sem MP para nos atacar. Tá. Vamos sair da... Vamos pegar isso aqui. Fuzilir, Mark. Beleza. Vamos lá, Mirdin. Mirdin, recruta ela, Mirdin. Dezessete por cento é pouco. Trinta e um. Ah, deu miss. Vamos tentar mais de uma vez aqui já. Ela está numa posição privilegiada ali. Ela está... Dá pra tentar recrutar ela três vezes. Vamos lá, Mirdin. Não vai brincar com a gente que nem a Teimosa não. Vai, Necromante. A Necromante vai trollar a gente que nem a Teimosa trollou. Ah. Ah. Porra, Necromante. Vamos tentar mais uma vez. Aí depois ela tem que andar. Aí ela tem que andar e a gente tenta de novo. Vamos ver. Vamos lá. Recruit. Aê! Adelaide, recrutada. Derruba. Pronto. Oh. Não dá pra derrubar do mapa esses bichos que voam. Bom saber. Por que que o Canopus... Ih, agora eu estou numa dúvida mortal, galera. O Canopus morre quando cai do mapa? Porque eu nunca me lembrei... É... De eu ter matado o Canopus sem querer. Ou de alguém ter matado o Canopus. Agora eu estou numa dúvida mortal aqui. Sharp Shot. Aquele tiro gostoso que a gente gosta. Tom. Olha lá. De novo. Foi e voltou. Foi e voltou. Engraçado, mano. É muito legal. Eu tenho World of Pain, Charme, Meteoro. Eu não tenho muito pra acertar lá embaixo, não. Mesmo que tivesse, não ia dar dano. Eu só vou jogar com essa Necromante no próximo vídeo, tá, galera? Eu vou equipar ela e vou estar jogando com ela. Aqui não vai rolar, não. Aqui ela não tem item. Depois que a gente finalizar o tempo aqui em off, eu equipo ela. A gente joga com ela. Ah, palhaçada. Matou a bichinha. Ah, vamos vir aqui... Pegar aqui os itens. Não precisa pegar item nenhum, não. Vai. Toma. Meu irmão. Dá pra dar easy nela. Pronto. Tiramos a Sarah do Petrify. Não tem muito o que fazer aqui, não. A Katia tinha uma bota de teleporte no começo do jogo. O que será que aconteceu com essa bota depois que a Katia foi embora e largou o Danny? Eu acho que o item desapareceu. Eu me lembro que o item estava com ela quando ela foi embora. E acho que o item sumiu depois disso. Pronto. Acabou. Derrotamos todo mundo e recrutamos uma necromante. Adelaide. Não, Adelaide não. Vamos renomear você. Daniela. Pronto. Colocar um nome mais secular. Adelaide é nome de... Personagem de novela mexicana. Vamos lá. Quarto andar. Aqui já pode levar 10. Anda, blá, 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 blá. Será que vai ter dragão aqui? Tem um dragão, duas galinhas. Nossa senhora. Vou ter que levar um dragão. E trazer o Juna. Sara. Tá, a Sara vai... Vamos com um tremendo shot aqui. Pra poder derrubar os inimigos. O Lindy derruba também. A Sara derruba também. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Donalto fica atrás. Não. Gery fica atrás. Porra. Gery fica atrás. Donalto fica aqui. Quem mais a gente pode levar aqui, mano? A gente tem que derrubar os inimigos. Seria interessante derrubá-los. O Dlun não é uma boa levar. Havniss, não. Quem mais a gente podia levar? Talvez a Aricelle, né? Vamos levar a Aricelle. E vamos colocar ela com um tremendo shot também. Ela já tá. Beleza. Vambora. Puta merda. Será que eu troquei as habilidades do Juna? Ou será que ele tá com a habilidade de matar dragão? Cara, eu penso um monte de coisa e esqueço umas paradas. Vamos ver aqui. Ah, merda. Saca a habilidade de matar pera. Maravilha. Cara, eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele morra. Então vamos fazer o seguinte. Eu não vou catar aquele crítico ali, não. Eu vou ficar bem aqui na passagem aqui. Pra impedir o dragão inimigo de passar. Caramba, a gente tá em tudo na beirada aqui. Vamos tirar os personagens da beirada a qualquer custo. Porque eles estão ferrados aqui. Eu vou voando ali com o Canopus. Eu vou pegar aquele crítico ali. E eu vou atacar alguém no próximo turno. Na tentativa de derrubar. Lembrando que galinha não cai do penhasco, né? Agora que eu me liguei. Hum, acho que eu vou pegar com a Katia, hein? Vou pegar com a Katia, que ela dá mais de um ataque com a habilidade Wisp Light. Vai ser muito bom pra ela ter um crítico. O Donalto fica aqui mesmo. Nem anda, velho. Então você tá fudido. Canopus pode pegar isso aqui. Vai ajudar com alguma coisa, esse dano mágico dele. Ah, Sarah... Cara... A gente vai ter que ir pra cima. Não tem o que fazer. Vamos ter que ocupar essa plataforma do meio aqui com os personagens que podem derrubar e atirar. E atacar pelos flancos com os nossos personagens que... Que são corpo a corpo. Vai ter que ser assim. Tá bom. O quê? Não tem no sentido. É isso. Petrify Acho que eu vou petrificar esse dragão, vai Sei lá Com medo dele tacar alguma coisa nos bonecos Aqui no meio da plataforma E eles caírem no abismo Porra, mas tá de sacanagem Ninguém se move não, caralho Ah, se move sim, beleza Ataca a galinha lá na frente Pega a carta de dano físico Vou preferir o MP Com o meu dragão, cara Pra eu poder dar um critão Bem alto nesse bicho aqui, um dano alto Beleza, já tomou Ahn... Agora é a hora da verdade Porque é o seguinte Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos flanquear eles Porque o que que acontece Se eu fosse pra cima deles Igual eles Igual eles tão vindo pra cima de mim Eu ia ficar embeiradas Caramba, eu tô sendo frigo alcoolista aqui, né Pisando em ovos Pisando em ovos O dragão saiu O negócio que eu taquei ele Beleza, atira no bichinho aqui no meio E agora Não, ai caralho A gente tem que derrubar esse bicho Alguém tem que morrer Meu Deus É um caos O que eu não queria aconteceu Esse dragão aqui Tá com Dragon Scale Ele não vai apanhar Nem adianta Vou tentar dar bridge nele Pronto Tá com bridge ativado Vamos vir aqui pegar crítico Agora o Mirji Vem aqui pra cima Vamos testar aqui o negócio Não, não funcionou A escudada não funcionou Desgraçado Nossa senhora, cara Infelizmente eu não posso derrubar você Minha cara Sword Master Vou buffar aqui Porque se ela bater em mim Ela cai Cara, será que eu consigo dar Stop nesse bicho? Não funcionou Caramba, cara Essa habilidade do crossbow Nunca funciona Essa habilidade da stop Já tentei usar várias vezes Nunca funcionou O único momento que eu vi Stop funcionar foi Olha só Quase que eu caí O único momento que eu vi Stop funcionando Foi quando eu Usei Qual que é a personagem que tem Com Imperia Que é a habilidade de arco O único momento que eu vi Essa habilidade stop funcionar Caramba, mano Vamos vir pra cá Bufa a desgraça Na real Vou petrificar um deles Da frente Pronto Não enche mais a porra do saco Isso vai ajudar Aos poucos Esses petrifais Porque o Os inimigos vão dar Porra Os inimigos vão dar problema De qualquer jeito aqui Nossa senhora, cara Toda hora que eles vão bater em alguém Eu acho que ele vai cair Vamos lá Pronto Caiu Um já foi O negócio aqui Putz O dragão O dragão Tá sem a habilidade Que eu queria Vamos vir pra cima Da Das galinhas Aqui Amém Boa Uhum Rendingale morreu Vamos vir aqui Agora a chance de nos matar é menor Acerta a fada Vem pra cá Vamos lá Tremendo shot Será que eu consigo derrubar aquele dragão Com uma flechadona Tchau Tchau dragãozinho Tchau Uhum Uhum A major hill Em área aqui Pronto Tchau 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 Eu não sei se eu petrifico o desgraçado também Cinquenta Cinquenta e seis por cento Minus Droga Eu devia ter imaginado isso Esse é o que petrifica O outro é o que estuna Meu Deus do céu Caralho O bicho petrificou três aliados meus Beleza Tchau Tchau Um Tchau 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 cara eu quero muito esse cristal os or a princesa tira esses debuffs tinha me esquecido disso era muito esse minério que eu pegou matar esse solto negócio solta bolsa aí oi 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 Tchau, gente. Cara, será que eu consigo Matar aquela ninja Um tremendo shot Se eu não conseguir, eu vou voltar no tempo Não, não consegui Infinity Infinity Minha 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 Nossa, isso aqui dá muito dano Por que que o Ducanopos... Ah, derrubou Ah, mas ele voltou, desgraçado O Ducanopos, ele é tão... Ele é tão OP o ataque Ahn... Não, não, não Trezentão Será que ela cai? Eu duvido Não, não cai Mas merece ser uma pedrada Vamos tirar o Lindy do Petrify Que ele derruba Vamos segurar pra não morrer Quero morrer pra... Ataque de Petri Burst Não Ah, mano, você vai derrubar o Lindy, cara? Petrificou de novo, cara Tá de sacanagem comigo, porra? Vamos vir aqui Ahn... Ahn... Não, 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 não Caramba Ah, filha da puta Deu o Barry, mano Pronto Pronto Mata logo Mata logo essa galinha aqui Cara, eu nunca tive tanto problema Com uma galinha Desses bichos aqui Vamos lá Vira o Lindy desse negócio aqui E fica parado aqui Tapando a passagem da desgraçada Pra ela não... Não matar a gente Ahn... Ahn... Two Bind Vamos vir aqui, mano Nunca vi, cara Bicho pra ser chato Essa galinha Pronto Vamos finalizar a ninja agora Meu irmão, se esse andar tava chato O último então Cacete, imagina Como é que deve tá? Damascus dagger Vai dar pra fazer duas adagas de damasco bem OP Ai, 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 ai Sanctum of Nestaroth Vambora Dá pra levar mais dois personagens Vamos ver aqui Temos hidras Ah, ele é uma hidra, ó O guardião é uma hidra, legal Olha, parece que vai ser mais fácil isso aqui, hein Pelo que eu tô vendo Se eles ficarem todos no centro ali Parece que vai ser mais fácil Vambora Eu preciso fazer uma lança melhor pro Jonah Pro nosso cavaleiro Ahn, o que que eu posso fazer aqui Vice, Osma Ahn Ele mesmo blá 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 de sempre Eu sou um servo de Nestaroth Deusa do Relâmpago Se você quer se tornar o verdadeiro oráculo Precisa derrotar o desafio Me derrote e prove sua qualidade perante a deusa Blá 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 Zoloft O nome do inimigo Zoloft O nome do inimigo Ele mesmo blá 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 bl Nossa, Lucky Star pra todo mundo GG, Katia Tomara que ninguém caia Olha Os personagens não tem MP Tem? Pra atacar? Se eles não tem MP, eu posso ir pra cima deles Eu posso arregaçar aqui Quem eu bato? Sinceramente, eu queria matar esse morceguinho aqui, mano Pronto, morreu Rapaz Acho que ter um cavaleiro de cada lado é importante Ter o Myrdin de um lado e o Gildas do outro Agora que eu percebi, eu tô com os três amigos no grupo Myrdin, Gildas e Canopus Só faltou o coitado do Lancelot Merecia, não Destino Cruel Ah, deixe-me ver Deixe-me ver Rapaz Vai ser meio complicado Vamos só Não perturbar os inimigos mais do que eles já estão Eita porra, o Canopus bloqueou Tadinho do Canopus Eita porra, o Canopus tá bloqueando tudo O Canopus é muito forte, cara Eu não vou nem bater nessas hidras aqui Bater nesses bichos aqui Nossa senhora Nossa senhora, caralho O Canopus Mano, o Canopus é muito forte, cara Ele bloqueou todos os porradão que ele levou Todos Tudo que ele levou ele bloqueou Vamos pegar O bônus de dano mágico aqui E vamos fazer o seguinte Acertar as duas fadinhas ali E deixar que as nossas arqueiras cuidem do resto 223 227 Droga Se eu tivesse um dano maior Morriam as duas Ou Peraí Não preciso fazer o que eu tô pensando Eu ia mandar o Ah, dá pra finalizar com guildas Pronto Vulcan Lance aqui Acabou O Lindy consegue dar um dano bom aqui Quase Morreu Quase A Sarah A Sarah consegue finalizar ela Essa hidra Credito eu 900 Ela tem muita vida, cara Ela perdeu muita vida com esse ataque Mas ela tem muita vida ainda Não caiu Não caiu Droga Esperando o bichinho Pra ver se ele cair Vamos dar Petrify nesse bicho 75% Será que vai? Pronto Conseguimos Menos um Eita porra Poison Breath Do guardião Pô, dá pra bater nesse guardião aqui agora Ele tá bem ali na frente Vamos usar o Major Hill aqui Porque eles já estão tudo com o HP mesmo Não tem problema não Não tem problema não Ai, droga A Hidra não apanha, galera Olha que insano A Hidra não toma dano da Aricele Ok Uhum Vou curar o Canops Pronto Tá topado, Canops Tá topadão, Canops Tá topadão Envenenamos ele Vamos vir aqui pra cima Vai tomar um tirão, bicho Sharpshot Sharpshot Se curar aqui Vou segurar aqui E acho que sair da beirada, né Vamos lá, chefão Vai fazer o quê? Nossa senhora Muito dano Como é que isso pode ser? Vai tomar porrada Vai tomar porrada Vai tomar porrada Ah, deu pouco dano Ah, deu pouco dano Ah, deu pouco dano, mas é o melhor que eu pude fazer Ah, deu pouco dano, mas é o melhor que eu pude fazer Tô vivo ainda Será? Será que eu mato a Hidra? A Hidra A Hidra O dragão Mil e pouco Morreu Morreu Aê Magnífico Derrotamos o guardião Caramba, mano Quanta Hidra no caminho Ah, é bom lugar pra farmar Hidra Esse lugar aqui, hein Nessa luta final The Blade Platinum Oberyn Thunderburst Catamos uns negócios aí, hein Dá pra fazer uma espada de raio Provavelmente agora Vamos dar uma olhada no que a gente catou, galera Aê Slayer of Lightwatching Ganhamos até um título Ah, vamos vir aqui Shop Platinum é 5K Não sabia, olha Ah, tá bom Craft Swords Olha The Blade Ice Blade Iceberg Olha Uma Iceberg precisa de uma Ice Blade Ela também dá dano de gelo Ela causa Ice Averse Legal Legal, mano Talvez eu use no Vice Essas duas espadas Talvez eu use uma Ice Blade E uma Sbert no Vice Como é que eu faço um Black Ice Orb? A Glass Pumpkin Eu não tenho isso aqui Eu não sei como fazer isso aqui Esse Glass Pumpkin Provavelmente eu cato em alguma outra Ah, eu tenho uma Kukri também, olha De fogo? Não, a Kukri só dá dano Pô, eu posso equipar no Vice Essa Kukri aqui, ó Dá pra fazer duas? Pronto, fiz duas Ih, não caí E tem essa Fandango aqui Que usa a Kukri Essa dá dano de fogo, galera Será que fica bem? Deixa eu ver o dano que ela dá Não deve ser melhor que as lendárias do Vice, não Não, não é não Mas ela deve ficar boa se a gente trocar o elemento do personagem Ela deve ficar muito boa Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Próximo templo vai ser Bold Ou Gage Ou Gecko É isso, galera Já fizemos Lazan Já fizemos Nadanza Já fizemos Kadriga E valeu Falou Tchau